É uma honra estar aqui por agradecer ao nosso amado governador Flávio Dino por fazer grandes sonhos de muitas pessoas virarem realidade. Um exemplo sou eu que sempre escolhi estudar em um colégio militar, porém não queria trocar uma boa escola particular por uma pública, mas tive a oportunidade de perceber que nossas escolas públicas melhoraram bastante das estruturas aos aprendizados. Tudo no gol. Gratidão é o que sempre me leva de um cor inteiro, pois no Colete dos Bombeiros é onde vivencio intensamente novos aprendizados e é uma experiência muito boa. Tô graças a Deus por ter colocado você nesse projeto de carceria com a Prefeitura, pois desde sozinha o nosso Prefeito Luciano Leitor não iria conseguir fazer esse sorte formal. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrar os e o do ruim das coisas boas que nós vivemos no Colete dos Bombeiros. A você quero deixar meu último obrigado e essa bandeira do nosso município, que Deus me abençoe e dê força e sabedoria para continuar a vida bem da nossa nova cidade, junto ao nosso querido Prefeito Luciano Leitor. Obrigada. Aline Cavalcante, vamos aplaudir a nossa estudante. Colégio Militar de Bombeiros, 2 de julho. Quem concorda com essa homenagem, levanta a mão aí, bate em palma, faz barulho, bate em mão. Colégio Militar de Bombeiros, 3 de julho. Colégio Militar de Bombeiros, 3 de julho. Colégio Militar de Bombeiros, 3 de julho. Colégio Militar de Bombeiros, 4 de julho. Tchau.